Olá pessoal, nesse vídeo tutorial nós iremos aprender a como utilizar a ferramenta tabela do Hydro Landscape. Aqui, por exemplo, tem um projeto da nossa casa genérica do Hydro Landscape no qual tem vários canteiros com aspersores, vários setores, e eu gostaria de, por exemplo, listar aqui os aspersores que foram utilizados, que por enquanto é o que temos aqui utilizado. Como que nós faremos isso? Primeiro, nós iremos aqui na ferramenta tabela, e iremos clicar em quantifica e gera a legenda, e eu irei apertar enter para poder selecionar o projeto todo. Aqui aparece para mim os aspersores listados. Aí, como que eu vou fazer para poder inserir isso no meu AutoCAD? Eu vou clicar em insere a legenda. Vamos supor que eu vou inserir por aqui. Aqui, no caso, a gente pode perceber que não ficou muito legal. Então, eu vou mover isso. Um pouquinho para o lateral. Pronto. Agora, eu quero inserir legenda de outro item. Vou vir na tabela, quantifica e gera a legenda. Em vez de marcar aspersores, vou colocar aqui, por exemplo, válvulas. Vou colocar aqui, insere a legenda. Vou escolher um ponto. Ele vai inserir para mim uma legenda. No caso, as tabelas das válvulas. Da válvula em questão. No caso, as tabelas em geral, assim. O Hydra Landscape, você tem que incluir item por item do que você quer de tabela. Ele não quantifica e gera a legenda de tudo ao mesmo tempo. Porque são tabelas separadas. Porque são itens diferentes. São coisas separadas. Então, toda vez, a gente vai ter que vir aqui em tabela. Quantifica e gera a legenda. Escolhe o que a gente vai incluir. No caso, se o projeto tivesse tudo aqui. Todos esses itens de irrigação. E a gente vai incluir todos. Aqui, no caso, tem tubos, persor, válvula e gotejador. Então, vou incluir aqui só para complementar os tubos. E agora, os gotejadores. E agora, os gotejadores. E é dessa forma que nós inserimos legenda e tabela no Hydra Landscape. Espero que tenham gostado desse vídeo. Que possa lhes auxiliar. Até a próxima.